Já pesquisei o preço de praticamente tudo aqui, Juliane. Tem peixe bastante em conta, tem oferta, porque com o preço da carne vermelha nas alturas, muita gente tá trocando, né? A carne vermelha pelo peixe, até porque é um alimento mais saudável. Eu vou começar mostrando aqui, inclusive, um peixe do precinho bacana. Na verdade, é um retalho de peixe, olha só, 16,90 ao quilo. Aqui a gente tem dois tipos de peixe, que é feito aqui do retalho, bastante carnudo. Dá pra fazer um caldo daqueles maravilhoso, viu, Juliana? Do lado de cá, olha só, tem também oferta do filé de badejo, tá 35,90 o quilo. Mais barato que o contra-filé. Contra-filé anda aí 40 reais o quilo, né? A gente mostrou esses dias. Filé de aruanã também, olha só, 26,90 o quilo. Agora eu vou perguntar sobre a sua tilápia, Juliana, aqui pra Daniele, que é funcionária aqui dessa peixaria. Daniele, bom dia pra você. A Juliana tá querendo saber o preço aí da tilápia, que é uma das preferidas do pessoal também, né? Ah, com certeza. Tá aí, conta, dá pra levar? Como é que tá, Daniele? Ah, com certeza. Eu tenho tilápia filézinha a partir de 38,90 e eu também tenho um lombo, que é extremamente maravilhoso, a partir de 37,90. Também tem ele em poças, 24,90 o quilo e também tem a costelinha a partir de 20,90 o quilo, pessoal. Olha só, Daniele, agora me conta, né? O movimento, ele tem aumentado nos últimos dias, por conta também do preço da carne, você tem percebido isso? E o que o pessoal mais gosta de levar pra casa aí? Ah, sim, com certeza, aumentou bastante. Eu tenho o pintado, que ele é maravilhoso pra tá fazendo molho. Também tem o salmão, que o povo leva bastante, camarãozinho também, o povo leva bastante, viu? Agora a gente viu ali, bandejinhas também, com aquele lambarezinho, né? É o lambarezinho que costuma ser mais em conta, dá pra fazer ele fritinho ali, né? Quanto tá o lambarezinho hoje? Como que é? Tá, 19,90, 500 gramas. Ele é maravilhoso pra tá fazendo fritinho mesmo, viu? Olha aí, tem manjubinha, viu, Juliana? Tem muita coisa bacana, que se a gente for colocar na ponta da caneta ali, sai bem mais em conta. Dá pra gente fazer uma feira, digamos assim, pela peixaria, diferente do açougue. O açougue também tem aqueles produtos mais em conta, como o frango, tudo, mas a gente tava dizendo que a carne vermelha anda muito cara. E nos próximos dias a expectativa é de aumento, de um aumento ainda maior aqui de clientes, né? Deve aumentar bastante, né, Daniela, essa procura? Sim, com certeza. O movimento quase que dobra. É esperado, inclusive, um aumento de cerca de 60%, viu, Juliana? E muita gente procurando o peixe, o Bradó que tá mostrando aqui pra vocês. E tem também outras opções, como, por exemplo, tem o camarãozinho, que muita gente gosta, né? Tem a arraia, a carne da arraia, que também tava em conta, né, Daniela? Isso, a carne de arraia tá até de promoção, viu, pessoal? Tá apenas R$ 24,90 o filézinho dela, ótimo pra tá fazendo empanado. Olha só, Juliana, tem muita opção, eu já pesquisei bastante, adoro um peixinho, molho frito, assado, não interessa pra mim, peixe é bom a qualquer momento aí. Então, claro, esse aumento no público deve ter esse aumento aí nos próximos dias, de até 60% das peixarias já se preparam com o estoque aí reforçado pra receber esse público, Juliana.